Próximo assunto por aqui no nosso programa, gente, tá? O Brasil todo assistindo e acompanhando aqui de certa forma os destaques que estão saindo do julgamento dos assassinos confessos no caso da vereadora Marielle Franco, assassinato dela e do motorista Anderson Gomes. Esse julgamento foi retomado hoje lá no Rio de Janeiro. As testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas ontem. Os réus chegaram a falar ali por videoconferência diretamente da cadeia onde eles estão presos. E aí a gente destaca aqui hoje no programa uma estratégia do Ministério Público Estadual que está destacando muito a questão do júri nesse julgamento ser formado por sete homens de meia-idade, homens brancos, reforçando ali um perfil possivelmente conservador dos jurados. Queria analisar essa tática, esse cenário aqui com o Reinaldo que está muito focado ali em separar a Marielle justamente da imagem de uma figura de esquerda justamente para evitar que essa condenação seja atribuída só diretamente ali a uma inclinação política dos jurados, Tio Rei. Por que que isso é importante? Como que você está vendo esse julgamento tão importante desse caso emblemático aqui do Brasil? É uma argumentação temerária, de várias maneiras temerárias. Porque ela pode ter implicações contrárias àquilo que pretende. O Fábio Vieira dos Santos diz que, bom, homens de pele clara, de meia-idade, que não há mulheres, mulheres são dispensadas. Primeiro que essa composição do júri é algo a ser pensado dessa maneira. Porque é que tem esse perfil, então, essa composição do júri. Claro, é algo a ser pensado. Agora, ele disse, mas eu até gosto que seja assim, disse ele, porque assim não há, não estou sendo literal, é o conteúdo da argumentação dele. E assim ninguém poderá pretestar que uma eventual condenação à pena máxima com os agravantes e tudo mais, com os agravantes e tudo mais, ninguém poderá dizer que isso foi decidido por um viés esquerdista do júri. E também dizer que a Marielle, aspas, esse processo mostrou a beleza que era a Marielle, não tem essa de esquerda e de direita. Eu acho que eu entendi a função de um promotor, claro, é buscar a punição que ele considera justa e a mais severa. Acho que a gente teve um probleminha aqui na conexão com o tio Rei. Enquanto isso, aproveito para trazer esses destaques dessa estratégia do Ministério Público que o tio Rei estava... Ah, agora acho que voltamos, tio Rei, por favor, pode concluir. Não sei até onde foi. Ixi, acho que a gente está com um pouquinho de problema. Eu vou aqui só resumindo um pouquinho, então, essa notícia, esse destaque do Ministério Público, enquanto a gente estabiliza o ponto do tio Rei, ele que estava destacando justamente essa tática do Ministério Público e que eles estavam falando muito ali, né, tio Rei, nessa argumentação de que não tem esse negócio de esquerda e direita, de que a Marielle era uma mulher que acreditava e buscava correção através das suas lutas. Destacando muito, você estava falando sobre o perfil em si da escolha desses jurados para analisar o que isso representa. Mas acho que estava só no finalzinho da sua fala, a gente estava te ouvindo bem. Vamos lá. Então, é claro que é preciso pensar o perfil desse júri, não me parece que seja, que faça muito sentido que seja assim, só composto por homens de pele clara, de meia-idade e não sei o quê. Agora, a argumentação do promotor, do Fábio Vieira dos Santos, eu disse, em que pese o papel do promotor seja buscar a pena máxima mais severa para quem cometeu o crime, no caso, réu confesso, ir à defesa, seja buscar a pena menos gravosa, então, cada um tem o seu papel, a gente precisa tomar cuidado com a argumentação, né, dizendo, olha, a Marielle era uma pessoa maravilhosa, não tem essa de esquerda ou de direita. Porque, senão, fica aparecendo, assim, a ideia de que vamos descaracterizar a Marielle como uma militante de esquerda, porque aí fica mais fácil buscar a condenação máxima. É muito perigosa, perigosa essa argumentação, né, ela embute uma coisa perigosa, porque, então, o raciocínio, se eu pego o raciocínio de lá para cá, qual é? Então, eu descaracterizo a Marielle como militante de esquerda, eu a transformo num humanista, e, assim, fica mais fácil a pena máxima para o assassino réu, confesso, que disse que calculou tudo, que sabia o que estava fazendo, que fez por dinheiro, etc., e tal. Agora, caso ela fosse uma esquerdista, talvez a pena, então, não precisasse ser tão elevada. Mas, se a pena não precisasse, não precisaria ser tão elevada, caso ela fosse uma esquerdista, eu estou dizendo que, de algum modo, ser esquerdista pode minimizar a fealdade de um ato como esse. Não sei se eu fui claro, acho que fui. É uma argumentação muito perigosa. Como se, assim, ser esquerdista fosse um agravante, não, fosse um agravante para a vítima. É, não, é, fica o curioso ali, porque é isso, né, no caso, a leitura que eu fiz inicial aqui, agora estou tendo essa outra percepção sua, é muito de que foi mais uma estratégia, no caso, para o convencimento ali direto do júri, mas, realmente, né, sendo um julgamento público como esse, fica essa interpretação, né? Não, mas, inclusive, para o júri. Inclusive, está dizendo assim, também para o júri. Tudo bem, ele está querendo um determinado resultado ali, insisto. Agora, precisa haver um pouco de modos aí nesse negócio. Porque ele também está dizendo para o júri, olha aqui, vocês não darem a pena máxima para o Lessa, que agora está dizendo que está arrependida, é uma tática, está mentindo. Se ela fosse, então, sim, uma esquerdista, perigosa, ou sei lá o quê, vá lá, vocês não darem a pena máxima. Mas ela não era. Então, é pena máxima. De maneira, e fica parecendo que todo mundo tem, pelo menos, uma certa cota, o direito a uma cota de ofensa a pessoas que sejam esquerdistas. E, nesse caso da ofensa, é uma ofensa muito grave, porque é a morte. Com certeza, um ponto muito importante. É um raciocínio que não precisa tomar cuidado imenso com isso. Perigoso. Com certeza. E aí, como o tio Rey destacava, para a gente fechar aqui, esse bloco também houve ali na estratégia da acusação, descredibilizar os pontos que o Lessa levantou ontem ali, um suposto arrependimento dele, que se desculpou com as famílias, disse que ajudaria a esclarecer o caso. Tema muito importante que a gente está acompanhando lá no Rio de Janeiro hoje, que vai ficar com certeza aqui para a história.